Disco da Casa Edson, Rio de Janeiro. Somente podem crer, acaba minha obrigação. Escrevo cartas perfumadas, para jurar eterno amor. Há momentâneas namoradas, que adoro sempre com fervor. Mas, às três horas, ao final, o meu chapéu vou procurar. Por quanta voz trabalha um salto, preciso o corpo descansar. Umas pequenas busco então, das mais belas e gentis. E faço a vida com a consultão, gozando a noite mais feliz. Trabalho sem cessar, pra minha pátria honrar. Morenas mil beijando, e as noiras adorando. Lili, frufru, naná, loloni, nitadá. Formosas todas são, jamais dizem que não. E a noite assim feliz, eu servo o meu país. Logo do que me encanta, e até que o galo canta. E ponho coisas minhas, mas graças do amor. Pra quem é diplomada, sem desprezar o amor.